Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. O consenso mudou enquanto a gente aguardava o dia de hoje. Antes da crise, todo mundo achava que os americanos iam subir 50 bips a taxa de juros. Mas agora, depois quebraram alguns bancos, as apostas na CME, a Bolsa de Chicago, mostram uma probabilidade implícita de 89% de chance de uma alta de 25 bips só. Mas vai continuar subindo. E pra jogar mais lenha na fogueira, acabou de sair a inflação no Reino Unido, a quinta maior economia do mundo, e veio acima do esperado. 10,4% segue em dois dígitos, e isso tá fazendo com que a Libra se fortifique frente ao dólar. Claro, o Banco Central inglês vai ter que subir os juros pra fazer os ingleses gastarem menos, mas isso também atrai capital de fora e faz a Libra subir frente ao dólar. E o índice do dólar, o DGC, tá caindo 0,2% essa manhã. Mas não é só por conta disso. Também a chefona do Banco Central europeu, Christine Lagarde, acabou de falar num pronunciamento que ela tá vendo a inflação muito forte por lá e não vê tendência de queda e também vai ter que continuar subindo os juros. Vem ver as bolsas como estão lá fora. Nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P estão no 0 a 0. A Nasdaq cai 0,2 e na Europa as bolsas sobem 0,2. Bom, o barril brent de petróleo tá 75 dólares cravado. Tá caindo 0,3 depois de subir 4% ontem e anteontem. Bom, o minério de ferro que caiu mais 2% essa madrugada lá em Daliã, depois que o governo da China anunciou que vai diminuir 2,5% na produção de aço, exatamente pra derrubar o preço do minério de ferro pra controlar a inflação. O problema, gente, é que se cai o preço do minério de ferro que a gente exporta, isso pressiona o dólar pra cima, porque os estrangeiros têm que vender menos dólares pra comprar a mesma quantidade de minério de ferro. E por aqui, o mercado deve receber bem a notícia de que o presidente Lula aprovou a indicação de Haddad pra substituir o Bruno Serra na diretoria de política monetária do Banco Central, Rodolfo Frois. Eu tive a honra de trabalhar com o Rodolfo Frois há 25 anos atrás na corretora ativa. Ele é o executivo do mercado financeiro de muito sucesso, é uma mente brilhante. Sabe muito, a temporada de balanços por aqui continua. Vai sair Time for Fam Braskem. Eu sou Pablo, boas negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro Com Pablo Spayer Com Pablo Spayer